E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. A frente fria não sobe pelo continente, tem uma bolha. Essa bolha já resulta em mais de 60 dias sem chuva em vários lugares do interior. Clima seco, umidade relativa do ar abaixo dos 30% da maior parte do estado, chegando a níveis inferiores a isso no norte, noroeste e oeste do estado. Níveis críticos. Já no sudeste, a frente fria que passa no alto mar vai distante lá no Oceano Atlântico, mas ainda interfere sobre boa parte do litoral sul e também do Vale do Ribeira. Por isso, chove a qualquer momento, principalmente nas regiões de serra, onde há montanhas mais próximas ao mar, inclusive há concentração maior de umidade e pode chover. Já no litoral norte, na Baixada Santista, períodos de melhoria, sol aparecendo de vez em quando, e elevando a temperatura até 23, 24 graus. À tarde, depois das 4 ou 5 horas, pode chover no litoral, consequência dessa infiltração marítima sobre o litoral de São Paulo. Na capital, períodos de sol. No interior, nem se fala. Sol para valer de rachar e tempo seco. Um abraço a todos. 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 Obrigado.